O que é que tu quer? O que é que tu quer? Mas o que é que tu quer? É, o que é que tu quer? É, o que é que tu quer? É, o que é que tu quer? Acontece que eu vejo também que eu ando alguma coisa que vou dizer assim meio desempregada, sabe? A minha mulher também, por sua vez, ela anda quando vou dizer assim meio grave, sabe? Por conta da situação, eu só vou trabalhar mas a apologia fica ao meu lado. Foi muito.... não estou preocupa, não estou preocupa. Das procurou, dos procurou, dos procurou, dos procurou, dos procurou, dos procurou, dos procurou... Que eu tenho servicinho que é muito bom para você. O servicinho te envio no senhor. Ah! Me senti o 크�oleré. Obrigado, seu condene. Obrigado! Obrigada! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Pode te dar para o trabalhador! Dá certo, dá certo, mas eu vou fazer essa discurso. Mas é que eu estou entusiasmado. Qualquer serviço que eu vou ter aí vai me dar prestando, viu? Qualquer um... Se o serviço não for assim, para enxugar gelo, se não for para encher salão pelos buracinhos, Se não for pra caminhão pro barco da cemitéria pra vender por frango de granja, e se não for pra fazer caminhão, toma uma luz, tem um barulho pra o que esse barulho tá prestando essa barulho. Porém, nos próprios, nos próprios, nos próprios, nos próprios, nos próprios. Você vai dizer muito sim, tu vai trabalhar no quilão. No quilão? No quilão sim. Tu sabe o que é? Não sei sim, vai pagar. Tu sabe trabalhar no quilão? Tu sabe. Não sei sim, vai pagar. Meu filho já vindo pra mim a trabalhar. Tu lembra muito de hoje, Ricardo, se isso não é assim. Ó, primeira coisa que tem que saber, eu me busco aqui, meu filho, não. Segue no quilão. Ih, não. Eu me busco aqui, meu filho, que é um socador. Socador! Meu filho me deu um burro, eu tava pensando, tava vendendo rápido. Agora, assim, ó. Primeira coisa que tem que fazer é pegar o milho. Tem aqui embaixo, não. Tu pega o milho, toma, pegou, pegou. Agora, tu pôs o milho, cuidado, toma, 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 toma. Agora, tu sofre, o milho. É, eu tenho que tocar bem, tu sofre. Mas, assim, esse momento é meio perigoso, meu filho. Se afaz, tem um burro, se afaz. Aí, tá bom, aí, tá bom. Agora, tu soca. Não, tu soca! Tu soca! Tu soca! Tu soca mesmo! Tu soca! Tu soca que eu vou contar! Tu soca pra barulho! Não, 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 não! Agora, eu vou pensar, eu vou pensar, eu vou pensar, eu vou pensar, eu vou pensar. Deixa eu ver, se eu não quiser, se eu não quiser. Sai? Sai! Sai! Vai, vai! Vai, vai! É muito bom, seu caralho! Mas, que beleza! Mas serviço é caso automático, não é não? Tu vai trabalhando aí, tu vai ter uma automática de acordo, tá certo? Tu vai trabalhando aí, tu vai tomar revolta, pra ver que manda a produção, tá certo? Não tá certo. Pode fazer aqui, pode descansar. Cê é o caralhão, caralhão, caralhão! Isso que foi, meu irmão, isso que foi. Cê vai deixar de ontar uma coisa primeiro. Esse pilão aqui, ele é muito operante, não é não? É sim, o pilão é muito grande, tá bom eu fazer muita varinha, qualquer valor eu poder ganhar muito dinheiro. Ainda não é certo, é? Como assim, é o senhor que faz uma varinha? Não, quem faz uma varinha é você. Ah, Deus, foi eu, sou eu e tal. Ah, não, mas quem branco mil é esse ou outro, é? Também não, porque branco mil são os trabalhadores. Ah, não, mas quem corre o mil, esse é assim ou outro, é? Também não, quem corre o mil também são os trabalhadores. Ah, e quem tem orgulho no milho? Ele tem orgulho no milho depois. Inclusive, é claro que são as mulheres que trabalham como. Ah, você é a mulher. Ah, não, não. E quem é que salta o milho? Tem mulher que vai fazer varinha. Quem salta o milho? Quem salta o milho é você. Ah, sou eu. Ah, não, não, não. Não, não, não. Quem tem orgulho no milho? Ai, esse é o senhor, é mesmo? Não, mas quem tem orgulho no engenheiro? Quem é que fica com dinheiro? Quem fica com dinheiro? Quem fica com dinheiro, então, provavelmente, sou eu. Quem fica com dinheiro que eu vou ficar. Eu sou a mulher, não. Mas de beleza, de serviço, esse é o cara, né? Não, mas de valha mesmo. Não tem esse mundo que confundi dessa. Mas pra ele perguntar uma coisa... Você não tem serviço desse pra me arrumar, não? Não, vai trabalhar, vai trabalhar... Não tem ser safado, não vai trabalhar. Se não quiser o serviço, tem muito culpa aí fora da queremos. Tá certo? Ele não vai ficar com muito sangrado, não. E o cara também não vai ficar com sangrado, não! Aí nós temos serviço! O serviço é bom! É muito bom! É muito bom! Mande sua mãe aqui na almozinha também, cachorro! Não, não, não é brincadeira. Se disser bom, não é? Vocês entenderam, né? Se disser simples, porque eu vou explicar sobre tudo, tá? Se disser aqui embaixo, quer comigo, olha, quer o comitinho, entendeu? Agora, depois, não me entendo que não, ó, pra cá, 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 tá certo? É que o de Conaner tivesse aqui dentro, acende? Pim cachorro! Pim cachorro! Pim cachorro! Pim cachorro! Pim cachorro! Pim cachorro! Pai, pai! É muito bom! Pai, não pode ir mais! Vocês entenderam como funciona, né? Não precisa repetir, não, né? Tem que ter um tempo de ripreio aqui, é coisa modéstica, ó, ripreio, ó. Não. É! Hum, não pode ir mais! Não pode ir mais! Não! Pabaca, não! O que que tem elogio, o que que sai? Foi esse, pai! É muito bom! É muito, é muito... É muito... É, rapaz, é mais ou menos bom, viu? Não, muito bom, não vou dizer que seja não, rapaz. Porque rapaz, cansa com a boca, sim, viu? Não, mas está com medo de tudo agora, ó. Aqui me dói, me dói aqui, aqui me dói, me dói aqui, aqui me dói, me dói, me dói, me dói. E já, só se mais dói aqui, aqui dói demais, dói muito, aqui atrás, dói muito, né? Agora, se você for encoradinho, vai te cansar um pouquinho, tá certo? Bom. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou acertar aquele ombro, viu? É, é, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou me deitar, porque você é o meu ombro deitado, meu bem. Vai, ó. Bílilí, bílilí. Bílilí, o que tu tá fazendo aí, barato, Bílilí? Ah, eu vou segurar o ventinho, só pegar na teia, tá certo? Bílilí. Bílilí, esse safado, Bílilí. Tu vai trabalhar, barato, vai trabalhar. Tu vai trabalhar, barato, vai trabalhar. Tem que saber o que tu vai fazer, não sei o que é a baratividade, não. Tem que saber o que tem aqui, é o remédio, que é muito bom para curar a baratividade. É isso aí que eu só vou pegar a baratividade, não é, mas, é, um espaço sobrevente, é um espaço muito bem equipado, muito modernizado, teatro, né, quando a onda avançar, eles mandaram estar lá, aqui na barraca, que eu vá com o meu maior conforto, com a baratividade, uma de escada rolante, e eu vou de escada rolante, que é mais rápido e que eu já me lembro. Veja bem, pode perder esse cara lá. E aí Olha, se o vier Socrates fez, sei o que você conversou sem usar aqui. Não, vai! O Jagiti jogou bem, mas que você vai botar as , fotôs, aqui, viu? Funcionado com muita vida! Vai, galera! Pode pagar essa, gente. 時候 mala-rupez지도, acaba com muita vidra. surdução GF S Tr 경우에는 Eita! Rapaz, o que está me impressionando mais é o tamanho do vitrinho. O vitrinho vai tomar ele um pouquinho. Que culézinha! Culé de pau! Tu faz o final, seu coronel? Faço sim. Pois, toma! Ai! 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 Vai! 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 Não vai me afundar e vai vir rapidamente. Não vi não. Quando o senhor faz o valor do olhar, o senhor pode aperter o bom trabalhador. Não, tá certo? Como é que eu vou olhar? Vou olhar assim se eu vou. Vamos olhar. O senhor já acompanha aqui, faz já. Faz já, vou me acompanhar. O seguinte, senhor, olha aqui, olha aqui. Olha aqui no fundo, tá certo? Tá bem no fundo, tá certo? Não estou vendo nada. Olá, rapaz. Não o motivo, não foi, não foi pro chabelão dele. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Estou pronto, saindo. Pronto, saiu. Obrigado.